dá like vamo bora ai tipo que ta ganhando se mexe cês tão pedindo o iassu então o iassu voces verão nossa olha a bike do maluco mano cadê? onde ele mandou? onde ele mandou a bike? meu privado aqui meu privado quantos anos cê tem o sem dedo? tudo QUÊ? pô, descargo noooossa véio Bilal! pega no meu pé vamo mostrar o Bilal na live ai galera que delicia o iassu não guys não ia dar certo jogar de iassu contra Kale ou EBA mano sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar mais uma balinha fina ali véio um dia um garoto chegou no gordura e perguntou qual o sabor do bronze e eis que ele lhe respondeu mano é muito azido é um azedinho gostoso tá ligado? um azedinho cristalizado véio maravilhoso toma esse corvinho ai mano pode fazer uma que eis a corvinho mano deu um não tá de Filo Sticks mano o que eu ia beber cachaça contigo o que rapaz mano? o negócio é mulher mano hahaha tô te chamando pra beber cachaça ai véio é deixa mais pra cá mano o Bilal dá bofete de puta na cara tá ligado? ai não né Kale ai você ta achando que você ta uma inglayskull na verdade é grayskull mas eu não vou falar grayskull sabia não? comer cuscuz do caralho maluco sai daqui mano ai ai ó o papo é esse ai ó o papo é esse o que foi Kale? o que que ta acontecendo com você Kale? não to entendendo Kale vai pra rio vai pra rio vai pra rio ta vindo pra cima aqui ó ta vindo pra cima olá fail só foi muito mas foi muito horrível ser investido aqui Eko você perdeu muitos bilions pra fazer isso 1 2 3 olha o que foi essa que eu tomei dela véio acho que travesti tem mau gosto ah dependendo da não assim ah mano eu faço muito sucesso rapaz travesti véio vira e mexe eu recebo cadê vi 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 pega 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 não vou conseguir matar não vou conseguir matar véio ela vai matar ele também ó vai 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 que eu vou agora vai que eu vou agora pode matar pode pegar pode pegar aqui aquele é a Brax oh 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 my brother aqui é o falcão do rapa porra é um ladrão é um marginal lá de alagoas do pantanal e cara não deu ruim pra mim flechei me empolguei de pra caralho véio emoção né não sei porque eu flechei mano é que ta aqui pra ser usado véio vai tu ta jogando bem mano eu nunca vi uma vai jogar bem tu joga mais ou menos vai bem não tu ta jogando mais ou menos o gordox ele já fala torto ele ainda vai gripado véio ta foda não to muito bem não véio to gripado da pra perceber né eu pensei que o gordox tinha cheirado ser loiro véio antes de estatal stream véio só dá pra tu dar drogas não cara drogas to fora eu não fiz pra ele não véio mas sou filho de minha mãe evangélica né mano minha tia por parte de pai é velho caralho que merda é essa véio olha esse moleque me batendo velho ele só fez um item que porra é essa velho ai a paciência do crime se esgota parceirinho ai a paciência do crime se esgota parcei braulio certo parcei braulio ela tem ult dois segundos hein não se esqueça vamos tentar forçar ult dela já te viu spa agora a gente é deu errado vai ta uma paulada vai ta uma pauladinha aqui ó vai ta uma pauladinha aqui ó já vai ta maldiçoado do ouro nosso lado esta maldição maldição do ouro do suado a as a a a a ah a 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 ação t sentido ela a brilho da brincadeira comigo Já tá, vocês estão agordiçoados. Só a chibatada do Moisés, só a chibatada do Beto Carneiro. É da Iva, velho? Tem ult. Não é boa da Iva Kale, velho. Durante dois segundos ela fica imune, viado. Ah, é o Vlad Nelson. É, é o Vlad. A gente vem. Calma, agora eu tanco, eu tanco um pouquinho. Eu tanco um pouquinho. Quer outra? Mano, você é um God, Vlad. Caralho, Vlad Nelson. Faz chorar. Faz os caras chorar, truta. Meu Deus do céu. Obrigado a flechar, porque o flash tá aqui pra ser usado, galera. É a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Se tem flash, usa o flash. Tá bom. Galera, vocês estão assistindo a live aí, não tá dropando uns stars, não? Manda as estrelinhas pra mim aí, rapaziada. Apareceu a estrelinha, manda aí a mensagem. Gordox, segue o seu top aí, Gordox, por favor, velho. Não sigo, não. Vou levar a torre. Vou levar a primeira torre do jogo, ó. Seu jovem. Juvenil. Juvenil de 40 anos. Aí sim, ó. Rafael Tonon. 50 stars aí, galera. Manda pra mim aí, truta. Na mudadezinha, mano. Dá aquela... Os stars aí, manda pra nós, ó. Aí, ó. Primeira torre nossa aí, truta. Uh! Olha a segunda torre aqui, cara. Segura eles aí. Alguém viu? Vocês estão vindo pra cá? Ah, tá morto. O Skarner é ok, ok? Vai voltar. Chegou aqui o Pyke. Ai! Sai, Pyke! Hoje não! Caralho, maluco louco. O que que ele fez ali? Galera, sabe o que tá acontecendo? Tem um vídeo no X Vídeo. Meu e do Denão, velho. Que a gente tá brigando. Os caras colocaram no X Vídeo. Eu fiquei sabendo que tem uma galera que... Que gosta, tá ligado? De ver gordinho, mano. Se batendo. Sai fora, sai fora, sai fora. Não vai sair na mão, tio. Aí, mano. Tá aumentando a fanbase do Denão, velho. Porque, mano... Como que você vai por aí, Willian? Tá todo mundo aí. Sai daí, velho. Sai daí. Sai daí, Willian. Ah, me tiraram. Me deram um dash de câncer na minha ult, velho. Quem que me puxou? Alguém viu? Ah, o Pyke, né? Ah, se não fosse isso, eu sonhava os três, velho. Sonhar! Vou pegar, vamos pegar. Vamos fechar ele. Olha o Echo aqui, ó. Fechar o Echo. Fazer ele. Ah, errei, errei, errei. Errei skill. Errei skill. Nossa, invocou o Arauto. Agora vai dar ruim pra eles. A primeira... Nossa. Olha os céus do buraco negro. Vai, vai, vai. Vamos engajar. Vamos engajar que ele vai pegar aqui a primeira pauladinha, ó. Engajou. Vamos vazar, vamos vazar. Agora vai dar ruim, eu acho. Ou não. Peguei a alma, peguei a alma, peguei a alma, peguei a alma. Peguei a alma, peguei a alma. Pera, ult aqui deles. Ah, me pegou, velho. Peguei a alma. Peguei a alma, peguei a alma. Ela me pegou, velho. Peguei a alma. Peguei a alma. Meu Deus, olha como é que você pega aqui, olha Mamãe Ah, caralho, como é que... Faltou o time bater também, né? Agora chega o Vlaginel, se mata todo mundo, vai Boa, olha o pentakill do badio Deixa ele fazer o... Ah, não, não vai dar, mas então rouba o triple Rouba o triple dele aí Aí, peguei o macho alfa aqui, olha Eita porra, nossa senhora, que é isso, velho Nossa, que tal, tio, mano Nossa Caralho, tô vivão Tô vivão ainda, mano Tenho 10 hits das torres, mano 10 mil ult Eu sou milhão Tomar no cu, velho, tem mais essência que o demônio Lógico Deu um errorei, velho Nenão, aqui bate o bike, no bike, no bike, no bike, no bike, no bike Vai no bike, Nenão Falou, marinheiro, volta Será que eles estão vindo? Será que eles estão vindo? Eles estão vindo, meus trutas Nossa, tu... Agora tem um jogo Quer outra? Mano, o cara vai puxar o Bilal mesmo? É topo sério? Opa, homem, crei Meteor! Nossa, tu... Pega a sua força, Pegasus Nossa, que engaging Agora eu vou voltar aqui em você, rapaz Caralho, tanquei tudo, hein, mano Sou, sou... Meu Deus do céu Bilal, Bilal é a vida Bilal é a amor Morreu É isso É isso, guys Sou o rei do top Bilal, cadê você, Bilal? Cadê você, Bilal? Será? Vamos junto, rapaziada Que jogo Que me play perfeita É você Que me fez entender Que minha paixão Não é você Obrigado Por demonstrar Que esse é meu falso